Hei, amigos! Aqui quem fala é o Gudenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio de The Sims 4. Depois de muito tempo, estou eu aqui de volta para conferir o novo pacote de expansão Vida Universitária. O Bilu vai ser universitário agora, meus amigos. Eu recebi uma chave desse pacote de expansão graças a Game Changers da EA, galera. Muito obrigado aí, galera da EA, por ter me concedido uma chave de acesso. Estou curioso, faz muito tempo que eu não jogo The Sims e eu quero ver aí o que tem de novidade nessa Vida Universitária. Deve ser bem legal, galera. Então, vem comigo, vamos conferir as novidades e vamos começar pelo personagem. E uma das novidades que nós temos aqui no vestiário é os piercings, galera. É claro que o Bilu não usa essas coisas. Então, relacionado à customização, essa Vida Universitária, onde a galera começa a usar piercing e tal, narizinho aqui na sobrancelha. Mais uma novidade do novo pacote é que agora você pode escolher a nova Aspiração Acadêmico. Ou sim, quer frequentar a universidade e conseguir um emprego, mas acima de tudo, aprender. E vai ser esse que eu vou escolher. Nosso Bilu está pronto e o mundo que eu vou me mudar é Britchester, galera. Onde nós vamos conhecer o mundo da universidade. Vamos nessa. E nossa casa vai ser o Campo do Orvalho, que é o que está disponível aqui. Vamos se mudar. E é isso aí, a família vai se mudar. Yeah, boy! Com mobília, né? Sem mobília não dá. Dá pra deixar sem mobília e deixar do meu jeito. Mas eu sou um cara que já vai mobiliado e depois eu vou modificando as coisas. Yeah! Boy! Vamos nessa, galera. Olha a cara dele de animado, hein? Ele está muito animado pra universidade. Olha isso. Ai, como eu estou animado. Ele já vai fazer ali o quê? Ele já vai pegar o livro ali, mano, que o cara é estudioso. Nossa, Bilu, você é muito estudioso. Lá, lá sentou ele, beleza? Ele é um jovem adulto, até porque pra você entrar na universidade você precisa ser um jovem adulto, beleza? Nunca vi uma criança numa universidade. A não ser que ela seja com muitas habilidades mentais, né? Bom, vamos aqui no correio e universidade. Quero me candidatar-se, né? Porque se eu não me candidatar-se à universidade, eu nunca vou ser chamado. Então, vamos lá, Bilu. O seu livrinho pra mostrar que você é um cara estudioso. 75 reais ali. Yeah! Olha lá. O pedido de matrícula de Bilu na universidade está a caminho. Agora, a universidade. E ele continua lendo. Ele é um cara estudioso. Então, vamos lá, Bilu. Você está como aqui, mano? Analisando aqui suas necessidades, a sua bexiga está ficando aí com a vontade de fazer um xixi. Ele está precisando socializar. Sempre importante, né? Essa vida solitária aqui. Será que tem alguém pra eu ligar? Eu queria ligar pra alguém. Vamos ver aqui os meus contatos. Vamos ver. Deixa eu ver. Não tem aqui. Planejar um evento social. Conferir linha do tempo nas redes sociais. Adicionar a história do seu Instagram. Cara, quando eu joguei The Sims 4, não era dessas... Não era assim. Daqui é novidade pra mim. Então, vamos conferir a linha do tempo aqui. Vamos ver aí. Você tenta socializar através das mídias sociais. Vamos lá. Biluzio está indo ali. Vai mostrar o conhecimento pra galera. O que vocês acharam da camiseta do Bilô? Acho que combinou muito com ele. Olha ele. Olha lá. Essa então vai ser a história de como o Bilô adquiriu conhecimento na universidade pra depois ele, pra aquele mato, falar para as pessoas em rede nacional que elas precisavam buscar conhecimento. O que ele aprendeu na universidade pra ele querer passar conhecimento naquele mato, a gente vai descobrir aqui, galera. Então, Bilô, agora ele vai assistir uma TV. Socializou pouco, né? Eu quero ver, adicionar a história do seu Instagram. Isso daqui eu estou curioso pra ver. Tá. Cansou da TV. Ele vai dar... Ele tirou foto da TV. Tá. Beleza. Ele é muito Instagram. Eu quero ver o que ele está fazendo. Deixa eu ver. Adicionou. Uma bela forma de começar, né, Bilô? Você mandando uma foto da TV. O que ele está assistindo aqui? Ah, beleza. Comitê de boas-vindas. Vamos lá. Vamos socializar. Beleza, galera. Vamos socializar. Tem essa senhorinha aqui. Vamos ver. Convidar para entrar. Nossa, que medo de convidar para entrar e acabar com a minha comida. Vamos lá. Vamos ser educados. Lilith dos Encantos. Quem é você? Você é a Eleonora Sabugo. É, tá. Eu convidei uma para entrar. Opa! Olha ele aí. Esse é o tiozão. O que é isso? Só porque trouxe comida, acha que pode entrar. O que é isso, gente? Estou vendo uma festa aqui. Tudo bom? Prazer, viu? Ainda bem que eu deixei vocês entrarem. É. Apresentação amigável. Olaba. A cara dele. Ele tá muito, tipo assim. O que você tá fazendo na minha casa, mano? Você é louco? Você chega entrando aqui com comida. Você é tom? Tipo, me deixaram aqui. Os dois estão conversando. A casa é minha. A galera tá conversando entre eles. E eu sou excluído. Começou muito bem. Beleza. Eu vou comer. Já que ninguém quer conversar comigo, eu quero comer isso daqui. E o meu social não tá nem crescendo também. A conversa tá tão legal que não tava nem aumentando. Eu vou comer. Comer aumenta a alegria. Olha lá. Tá vendo? Aumentou a fome. Olha como o social aumentou. Nossa, mas a cara do Bilô tá muito... Ele tá muito, muito feliz por essa galera estar aqui na casa dele. Olha isso. Ai, eu queria estar ganhando XP. Olha lá. Ele tá falando sobre alarme, ó. Ah, essas pessoas invadem suas casas. Eu vou ter que comprar um alarme. Hum, vamos ver essa comida. Hum, hum. Falta tumpero. Hum, hum. Não tem crocância. Não tem crocância. É. Isso daqui... Tá uma merda. Uh, olha lá. Tá falando que tá com gosto de chulay, hein, galera. O que ele tá precisando? Ele tá socializando, mas ele tá se sentindo desconfortável. Vamos ver. O que eu acabei de comer? Bolo de frutas. Zeca, será que alguém realmente come esse tal de bolo de frutas? Eu não sei se eu como. Então, não sei dizer. Nunca comi, eu acho. Então tá, Bolo. Joga esse negócio no lixo aqui, por favor, vai. Vai lá. Vai escovar o dente, Bolo. Depois de comer isso, você tá desconfortável. Acho que a melhor coisa é você escovar o dente. Vai lá, Bolo. Bolo é um cara que gosta de limpar a louça. Olha lá. Ele gosta... Ele é tipo eu, assim. Ele gosta de limpeza, entendeu? Só que eu não limpo, mas eu gosto de limpeza. Bom, eu vou fazer o seguinte, galera. Eu quero cozinhar alguma coisa que seja gostosa. Sanduíche de queijo. Eu acho que seria perfeito. Dá pra fazer um tamanho festa, já que nós temos várias pessoas aqui. Seria interessante. Temos convidados, né? Então, vamos fazer pra galera. Vamos lá. Bolo sabe preparar um pão de queijo maravilhoso. Ele tá desconfortável porque ele comeu aquele negócio ruim. Vai lá. Nossa, isso daqui tá com uma cara meio queimada, mas vamos ver. Acho que tá bom. Chamar para refeição. Vai lá, Bolo. Aí, pessoal. Tá servido. Eita, preula. Ó. Essa galera é um prejuízo. Não tem mesmo pra todo mundo. Maravilha. Eu tô achando que a única coisa que ele gosta de comer é a refeição em Marte. Olha lá. E o Bolo vai ficar duas horas desconfortável. Maravilha. A cara dele. Eu trouxe bolo de fruta e tô comendo aqui um pãozão com queijo. Esse é muito atalto. Tá todo mundo muito feliz. Só ele que tá triste. Ele tá falando da nossa amiga aqui, ó. Será que ele tá... Gostou da Lilith? Dos encantos? Quem é essa daqui? Essa daqui é a Angela. Reclamar de problema. Angela, você tem cara de... Uma pessoa que escuta o problema das pessoas. Vamos ver. Você parece ser uma pessoa feliz, que dá... Boas dicas. O melhor é a fala deles. Aí, galera. Tá assistindo confiante. Ele teve uma conversa agradável. E também tá assistindo feliz. E o frescor mentolado, né? De escovar os dentes. Isso é... Nossa, cara. Se você não escova o dente, você não vai ter isso daqui, ó. Tem que ter escovado o dente, entendeu? Isso é agradável, entendeu? Seu hálito é bem refrescante. Ele escoveu três ou duas vezes. Ele tá fazendo muita amizade. Só que... Tá começando a ficar com vontade de fazer aquele xixi. Mas, Bilu, conversa bastante. Todo mundo tá indo embora. Fazer uma apresentação amigável, né? Porque, pelo jeito, você apresentou. Bom, todo mundo foi embora. Depois de uma bela conversa. Agora, Bilu vai limpar tudo. Eu preciso colocar isso na geladeira, galera. Porque, senão, vai estragar. Vamos guardar, Bilu. Guarda primeiro. Não queremos comida estragada na nossa casa. Eu percebi que a nossa casa tem um segundo andar. Então, eu vou... Eu quero ver. Até que eu tenho bastante espaço, né? É bem grandão. Bom, eu preciso usar o banheiro. Então, vamos lá, Bilu. Vai lá usar o banheiro. Até agora, a gente não recebeu a carta da universidade. Mas, eu espero receber, galera. Ele usou o banheiro. A energia dele... Tá tranquilo. Ele tá se sentindo desconfortável. Por quê? Sabor ruim. Essa comida não estava muito gostosa. Outra coisa que eu não comentei também, galera. É que aqui na universidade, apertando no correio, você consegue pedir bolsa, né? Então, se candidatar-se à bolsa, é sempre importante. Vai que você ganha uma bolsa muito importante, né? Nós temos aqui educação para todos. Os sims cuja família, grupo, tenha pouquíssimo dinheiro, poderão pedir essa bolsa. E temos residentes em Britchester, onde residentes em Britchester podem ter direito a essa bolsa. Não disponível para adultos ou idosos. Eu posso porque eu sou um jovem adulto. Eu não sou um adulto nem um idoso. Então, eu poderia... E eu sou residente em Britchester. Então, acho que seria interessante eu pedir essa daí. Porque se eu sou residente aqui, eu tenho direito a isso. Então, vamos se candidatar-se à bolsa, galera. Também. E também na universidade. Olha, ele tá se sentindo confiante. É isso que eu gosto. Olha lá. Um sim que acha que uma bolsa integral está garantida, pode estar bem confiante. 18 horas. Maravilha. Eu percebi que o Bilu, ele gosta muito de ler livros, né? A diversão dele, até então ele lê livros. Isso é bom porque ele adquire conhecimento. Só que o social dele não tá indo muito bem. Isso daqui, galera, desculpa. Mas eu vou jogar fora, velho. Isso daqui não agradou ele não e não é bom ficar comendo, não. Vai lá, Bilu. Escova o dente, cara. Você vai ser um cara sempre com hálito refrescante, tá? Eu aproveitei também pra pedir a outra bolsa. Mesmo eu pedindo a de baixo, eu pedi a de outra. Porque vai que a outra é muito boa também e vem a barata. Então eu já me candidatei a tudo, galera. Universidade, as bolsas e deixa agora a sorte chegar pra nós, né? Enquanto isso, ele tá socializando. Saudade de ter um PC. Eu sempre tinha um PC no The Sims. Porque lá eu jogava, me socializava. Eu fazia de tudo no PC. É o que eu faço aqui, entendeu? Eu tô socializando com vocês. Tô me divertindo. E é isso. Depois que eu fiz algumas apresentações com alguns Sims, eu posso bater papo com algumas pessoas que eu conheci. Então, eu percebi que ele gostou bastante da Angela. O bate-papo com ele foi bem agradável e aumentou bastante a barrinha. Então, vamos conversar com a Angela pra aumentar o social. Porque essa vida solitária de ficar lendo livros não vai ajudar muito, ó. Olha só o nosso social subindo bastante. Tá começando a dar sono. E vamos descansar, né, Bilu? Porque tá na hora, né, de dormir. Apesar que agora é nove horas, né? Não sei se seria interessante já dormir agora. Então, vou fazer o seguinte. Vou pedir pro Bilu conversar mais um pouquinho com a galera. Vem cá, Bilu. Socializa mais um pouco. Bate um papo com a nossa amiga Lilith. Vai lá, conversa com ela um pouco. Vamos aumentar o nosso social. Eu tô ficando com fome também, né? Então, eu não sei se seria interessante eu comer alguma coisa antes. Pra deixar tudo bem tranquilo. Apesar que ele vai dormir, depois essas coisas vão começar a descer. Então, vamos deixar o Bilu dormir. Ele quer dormir, então vamos deixar dormir. Espero que amanhã a gente tenha uma ótima notícia de alguma coisa da universidade. Será? Nossa, que estranho. Eu não conseguiria, não, dormir com um espelho assim pra mim. Não, mas nem ferrando. Vai que eu abro o olho, olho pra mim, me vejo e falo... Aqui no celular eu posso verificar a minha candidatura à bolsa, galera. Vamos ver aí se a gente consiga alguma coisa. Eu tô confiante, mas espero que tenha dado certo. Eita, tá logo aqui. E isso, Bilu? Tá mandando logo aquele? Que isso, que absurdo. Bom, vamos ver. Pendentes. Residentes em Brichester, educação para todos. Ainda tá pendente, galera. Vamos verificar o status da candidatura, então, galera. Vamos ver aí como que tá a situação. Carta de aceitação! Universidade de Brichester, Instituto de Foxbury. E agora? Cada um tem os seus diplomas. Biologia, Ciência da Computação, Economia, Física, Psicologia, Vilania. Na Universidade de Brichester, galera. Da do lado direito, nós temos diplomas, Histórias da Arte e Comunicação, Artes Culinárias, Artes Dramáticas, Belas Artes, História e Letras e Literatura. Só que nós temos algo incrível. O Bilu não foi aceito em nenhum programa. Nenhum dos dois. Coitado, Bilu não tem conhecimento, meus amigos. Mas, bom, meus amigos, eu vou ficando por aqui com o primeiro episódio. O Bilu não foi aceito na universidade, porém, ele pediu bolsa. Então, ainda talvez a gente tenha a chance de ganhar bolsa em alguma universidade. Não vamos desistir. Queremos o Bilu na universidade. Esse foi o primeiro episódio. Querem mais episódios? A gente traz mais episódios aqui pra buscar conhecimento com o Bilu, galera. Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Espero que tenham se divertido. Esse é o novo pacote de expansão. Gostaria de trazer mais episódios, mas eu quero que vocês comentem. E o mais importante, que deixe aquele like pra dar aquela compartilhada. Agradeço bastante. Muito obrigado também à EA por ter me concedido uma chave desse novo pacote de expansão. E eu tô bem curioso pra ver aí mais um pouco dessa nova expansão. Muito obrigado, galera. Até a próxima. Um grande abraço e falou!